que centenas de caminhões no Canadá se dirigiram para Ottawa em protesto contra a decisão do governo canadense que exige a vacinação obrigatória contra a Covid-19 aos caminhoneiros que atravessam a fronteira com os Estados Unidos. A manifestação chegou na quinta-feira a Toronto e está contando com o apoio de inúmeras pessoas que acompanham a rota. Trinta segundos, Filsa. É isso aí, são milhares de pessoas, centenas de milhares envolvidas para mostrar o seguinte, se forem adiante na ideia totalitária, fingindo que estão defendendo saúde, a população numericamente vai mostrar que é mais forte. Assim caiu o passaporte fascista na Inglaterra, assim caiu na Dinamarca e vai cair pacificamente no mundo todo. Se não cair, não vai ser possível a solução pacífica.